A saga de nossos imigrantes segue, passando pelo difícil momento da guerra. Mas toda dificuldade leva a mudanças positivas e os anos 50 seriam anos de comunhão entre as culturas nos dois lados do mundo. Como não havia para onde retornar, o Brasil seria para sempre o lar definitivo dos primeiros que haviam chegado e dos inúmeros que viriam após a guerra. Naquela década, as festividades do quarto centenário e dos 50 anos da imigração foram oportunidades para estreitar laços entre a comunidade nipônica e a terra generosa que os acolheu. Enquanto isso, a vida nas colônias se transformava. Os pequenos agricultores se organizaram em cooperativas, trabalhando juntos, em harmonia, encontraram a prosperidade. A união e a cooperação foram os primeiros passos do que seria, mais tarde, o símbolo do desenvolvimento de toda a comunidade Nikkei. Foi assim que os colonos imigrantes modificaram profundamente o país. Diversificaram não apenas a agricultura, mas também a nossa alimentação, provando que a lavoura familiar e diversificada é a grande saída. Um aprendizado que fica para o futuro, que desejamos que seja sustentável e cooperativo. Também na cidade, o espírito empreendedor garantiu o sucesso de pequenos negócios como tinturarias, lavanderias e quitandas. E mais tarde, de grandes empresas que utilizavam toda a tecnologia e inovação, um traço marcante da cultura japonesa. No dia a dia desse comércio, nasceu a expressão japonês garantido, por causa de alguns dos valores mais importantes para os japoneses. A honestidade, além do respeito e cuidado com os mais idosos. União, cooperação e honestidade. Práticas milenares que continuarão valendo para as gerações futuras. Música 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 Música